Oi gente, tô começando mais um vídeo agarrado a quem? A minha pretinha. Esse vídeo é uma continuação do vídeo de rotina do dia, que na verdade o nome do vídeo é Um dia em minha vida de mãe de recém-nascido. E lá gente, eu terminei ela deitada no carrinho, né, falando que ela tava lutando contra o sono, enfim. O sono não ganhou. Ela acordou e mamou mais um tempo. E agora tô fazendo ela rotar aqui, na verdade tô com ela na vertical aqui. E se ela realmente pegou no sono agora, eu vou colocar no carrinho. Vamos ver. Coloquei aqui no carrinho, gente, que já tô aqui no quarto, que eu tô esperando ela dormir pra eu poder tentar descansar um pouco. Vamos ver, né, se ela não tiver dormindo, vai querer mamar mais. Enquanto isso, gente, vocês acreditam que eu estou conseguindo subir o vídeo? Isso porque o Jefferson me ajudou, o tempinho que ela foi dormindo eu fui editando, descarregando. Então eu fui uma luta, gente, uma luta pra postar esse vídeo. Inclusive que quando ele terminou de converter, eu tava com ela no peito. Foi o Jefferson que começou a mexer pra mim aqui. Então tá subindo o vídeo pro canal, que foi o que eu citei, gente. Que o vídeo anterior era esse. Eu comentei lá no outro vídeo que eu tô usando a pomada, gente. Essa daqui, ó, milar. Então eu vou passar agora porque ela acabou de mamar. E essa noite, gente, eu tenho que dormir ou de concha ou de absorvente de seio. Porque vocês não acreditam, gente, a noite passada eu acordei encharcada. Eu tive que tomar banho. Eu acordei encharcada, morrendo de frio. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu molhei o travesseiro, eu molhei a cama, eu molhei minha roupa encharcada de leite. A gente tá processando, vai entrar agora. São nove e dezenove. E parece que ela deu uma dormida boa, gente. Então eu vou virar esse carrinho pra cama. E vou dormir um pouco, tirar o cochilo. Meu marido tá lá na cozinha fazendo a comida. Porque é ele que faz a comida, limpa a casa, lava a roupa, tá fazendo tudo isso. Gente, eu ia dormir aqui e apaguei a luz. Coloquei o carrinho aqui. E olha isso daqui. Baby blues ataca de novo. Só que dessa vez o marido pegou. E me consolou. E agora eu tô tão bem. Meu marido é uma bênção na minha vida. E já passou. Agora eu já tô bem de novo. Minha princesa tá dormindo aqui, ó. Na minha frente. Tem aqui. Jantinha temos sopinha, a carne de frango, caipira e um pouquinho de arroz. Daqui a pouco o tempo tá correndo. Mariana acorda pra mamãe, então. Corre. 10h48. A Mariana acordou, o papai tava tentando acalmar ela lá. Mas acho que ela quer ele. Deu banho nela? Ou foi só a fralda? Só a fralda. Já da noite, papai deixou trocada com a roupa muito linda. Tô mamando agora. E tá passando o ratinho. Agora eu vou lá. Não sei se a Mariana vai dormir agora, mas... O Jeffs devolveu lá pro quarto lá e até colocou pra ela escutar o som do útero. É uma musiquinha que imita o som do útero. E às vezes... Às vezes não. Quase todas as vezes ela dorme. Vamos ver então. Tô aqui esperando. Se ela não dormir, ele vai trazer ela de volta pra mamãe. Meia-noite. Vou ver se eu dormi um pouco. Os papos com a mamãe, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quero ficar acolhada. Eu não quero dormir. E agora é R$6,50. Mariana acabou de levantar aqui pra poder se preparar pra trabalhar. Como vocês viram, gente, eu não tenho uma rotina. Então, o nome do vídeo eu não posso colocar. Nossa rotina noturna, nossa rotina de manhã, enfim, não tem. Porque no vídeo passado, como vocês viram, ela acordou R$6,50. Ela foi dormir mais tarde. Então, assim, é tudo bagunçado. Não tem nada arrumadinho ainda. Quando tiver, eu vou fazer. Tenho aqui na cama, acendia a luz. Ela tá dormindo aqui, ó. Ela já se mexeu, tá vendo? Vamos ver quanto tempo vai durar essa sonequinha dela. Porque essa aí é sonequinha. Ela não pegou pesado no sono, não. A última durou uma hora. Vou tentar cochilar aqui também. 8h32, gente. O meu pacotinho acabou de coxar. Gente, abri a porta aqui. Peguei meu pacotinho, querendo mamar. Mas antes eu vou lá ver se tem fralda, porque depois eu não consigo trocar. E agora começa praticamente tudo de novo. Não sei a ordem de tudo. Se vai acontecer alguma coisa diferente. Mas como eu falei, eu não tenho rotina ainda. Mas quando eu tiver uma rotina que eu quero fazer uma rotina com a Mariana, eu vou gravar um vídeo só da rotina. Tanto do Norturna como a rotina durante o dia. Gente, eu descansei bem nesse último sono agora. Fiquei feliz. Oi! Então, a Nida nos comentários do último vídeo agora, que foi a rotina anterior a essa. E, gente, a Mariana tomou leite de fórmula dois dias. A diferença que eu vi é que quando ela tomava, ela apagava e dormia três horas seguidas. Era certinho, bem reguladinho, sabe? Mas deu uma cólica terrível nela. E eu não vi a hora, assim, gente. De poder ter leite materno. Mas é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito. Pra ficar ligado nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.